Tchau, tchau. Estão indo embora, rapaziada. Estão me deixando. Só que dessa vez é pra valer, entendeu? Mas, inclusive, estão indo de Uber daqui até Cumpinas, que estão indo cheio de coisa. Baixou até um minuto também. E tá toda hora cancelando e achando viagem. E elas vão pagar, inclusive, 170 e pouco de Uber. Você vai e não volta mais? Eu vou e não volto, mas você vai lá, né? Vamos ver. Eu falei pra Beatriz, eu dei uma sugestão pra ela, pra eu ir pra lá. Enfim, vamos analisar primeiro. Vai me deixar. É oficial, rapazes. Agora é só nós. Só nós, Fernão. Eles estão felizes, porque eles ainda não se deram conta que a mãe deles foi embora pra Campinas. Papo reto. Depois de um dia sem a Beatriz, eles já começam a ficar tristes. É muito louco você envelhecer e vendo como que funciona um ciclo familiar, né? A importância de cada membro da família. São quatro anos casado com a Beatriz. Quatro anos convivendo diariamente. E é a primeira vez, inclusive, que ela vai embora e vai ficar tanto tempo fora. Porque o bebê tá previsto pro final do mês que vem. Mas ela já tá tendo muitos sintomas de que vai ter antes esse bebê. Então, pô, é preocupante a Beatriz ficar aqui em São Paulo. Sendo que todo suporte tá em Campinas. É, ué. E pra piorar a minha situação, aqui em São Paulo tem uma coisa muito maravilhosa, que é a queda de energia. Hoje amanheceu desse jeito. Toda hora a energia cai, volta, cai, volta. Tava ali editando. Prestes a entrar em live no meu canal de games, a energia caiu. Que desgraça. Misericórdia. E o foda da live é que, diferente de editar vídeo, não é tranquilo quando cai energia. Quando você tá editando, cai energia, volta, você volta a editar. Agora a live tem que ter uma continuação. Você tá ali ao vivo com as pessoas. Voltou, voltou, voltou. Aí. Aí toda hora cai. Ai, meu pai, é os guri. É os guri com o coração doendo, com saudade da mulher. Bom, já faz umas duas horas que a Beatriz foi embora. Agora é meio-dia, mais ou menos. E, ó. Estou sem energia. A última vez que ela caiu foi pra valer, não voltou. E eu estava aqui passando meu cafezinho. Inclusive a água começou a ferver agora. E olha o que chega pro Joe Jones, ó. Acabou de apitar ali o correio. Encomenda da garimpo de ouro. Vou abrir e vocês vão ver o que eu pedi na cota do Joe Jones. Sensacional. Se liga nesse braceletezão, rapaziada. Que foda, velho. Esse escapulário do São Jorge. Essa pulseira aqui eu peguei de presente pra Beatriz, nem abri. Você quer também, cara? Você quer um ouro? Vamos colocar um ouro em você, então. Vamos ver se você quer mesmo esse ouro, ó. Vamos colocar. Pronto, ó. Tá bonitona agora, cara. Aí, agora São Jorge que te proteja, cara. Olha aí, ó. Caraca, você quer também, Tcharlão? Vou tirar o meu que eu também pedi esse daqui, ó. Se liga. Esse aqui é Nossa Senhora com essa pedra. Aqui, essa pedrinha. Chega mais aí, Tcharlão, então. Chega mais. Vem cá. Vem cá, meu pai. Vem cá. Não, não, não. Nossa, Tcharlão. Aí não, né, cara? Tá todo mundo com ouro, cara. Tá todo mundo. Fibão, você quer também? Ó. Põe aqui em você, ó. Fibão não quer não. Fib não quer. Peguei também essa daqui, ó. Simplesinha. E você aí que tiver afim de comprar as suas joias, banhada ouro, banhada prata. Tem ouro 18 quilates também. Só vocês entrarem e conferirem no site que vai estar na descrição. O POMMAXUEL te dá desconto também. E eu queria tanto fazer a minha live. Eu queria tanto fazer a minha live. Só que toda hora... A energia cai. E o fórum é que ela dá esperança, tá ligado? Fazia uma hora que ela tinha voltado. Aí eu falei, bom, então agora ela estabilizou. Vamos lá, vou começar a live. Liguei todo o equipamento. Liguei as lapelas. Na hora que eu estava clicando no ao vivo, a luz desliga. O melhor é os pedreiros que estão trabalhando ali, ó. E aí toda vez a energia vai e volta. Aí a bitorneira dos caras fica... Liga, desliga, liga, desliga. Aí, ó, ligou de novo. Ligou de novo. Aí é São Paulo, meu. São Paulo. O senhorzinho veio reclamar ali. Meu vizinho da frente. Ele falou, pô, depois que entrou essa Enel, ficou uma bosta. Eu tô indo pra Campinas, hein? Campinas é CPFL. Não tem esse B.O. Vamos dar os parabéns pra CPFL. Levantei hoje. Minha cabeça tá ruim de zona, velho. Tava lavando a luz aqui, assistindo o vídeo. A paternidade nos dias atuais. Aqui é o Vida de um Sonhador, né? Eu sempre mostrei a minha vida pra vocês, como ela é. Eu lembro de fazer um vídeo logo no início do meu casamento. Na rua de trás do condomínio, chorando. Do jeito que eu tô agora e desabafando com vocês. E eu acho importante fazer isso. Porque uma das coisas, inclusive, que esse vídeo tava falando. É justamente sobre o papel do homem, né? O quanto nós somos solitários. Às vezes não temos com quem conversar. Com quem falar sobre os nossos medos. As nossas angústias. O homem tem um peso muito grande nas costas. E é doido porque a gente escuta muito falar sobre a mulher, né? Muitos se preocupam com a mulher. E tem que se preocupar nesse momento. Até porque elas também sofrem com algo que a gente não sofre. Que é o físico, né? Só que nós, homens, temos... E eu posso falar isso porque eu sou um homem. E eu tô sentindo isso tudo agora. É um turbilhão de sentimento. Uma preocupação grande. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ter dinheiro? Será que o meu trabalho lá na frente vai continuar dando certo? Como ser um bom marido? Como ser presente ao mesmo tempo? Conseguir fazer dinheiro? E no meio do que tudo... Independente se você é pai ou não, você é filho. E nós temos muitos traumas. Muitas coisas que vêm da nossa família. E não culpando meus pais. Porque eles também são filhos de outras pessoas. Então é um ciclo natural. Um ciclo bem natural, na verdade. E a real é que eu já acordei... Não hoje, né? Nas últimas semanas eu tenho... Tirei alguns problemas psicológicos. Não de depressão, eu diria. Mas de preocupação mesmo. De exaustão. De estar pensando demais. De estar preocupado demais. Muita coisa nova. Muita coisa diferente acontecendo. E eu só estou registrando isso porque eu acho que isso é muito importante. Tem muitos homens que me assistem, que me acompanham. E eu gostaria só de deixar claro. Isso para vocês. Eu estou preocupado. Eu tenho medo. Eu tenho uma autocobrança muito grande. Que eu acho que é uma das piores coisas para mim. Eu me cobro muito, muito, muito. Mas eu tenho fé em Deus. Até porque Deus é tudo na nossa vida. E eu tenho fé que Ele vai me abençoar e me dá força. Bom dia São Paulo! Está próximo do Joe Jones ir embora. E não vai ter mais Bom Dia São Paulo. Vai ser Bom Dia Campinas! Bom, rapaziada. Hoje é sexta-feira. Estou no meu cardio. Essa semana foi uma semana bem complicada para mim. E a boa notícia é que a Beatriz está vindo. Eu achei que ela não fosse vir mais para São Paulo. Mas ela vai voltar. A gente vai conversar sério sobre uma questão aí. E eu estou muito feliz com isso. Porque eu achei que eu fosse ver ela só depois de Pariu Caleb. Vai ficar mais uma semana aqui. Uhul! Que gravidinha linda! Parece... Estou parecendo uma senhora mesmo. Estou parecendo uma senhora. Esse vestido desse está parecendo uma senhora. Mas você é uma senhora, né? Eu sou uma senhora agora. Ainda mais agora, né? Pessoal, depois eu falo com vocês. Porque senão eu vou levar uma multa aqui. Porque eu estou com essa câmera. Aí os guarda-vê vão achar que é celular. Enfim, mas ó... Achei que eu te vi só depois de ter um cabelo. E eu também. De bem que eu vim. É o que fica longe? Se eu fico longe um mês, ela vai me matar a hora que eu chegar. Só! Ela e ele, né? Ó! 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 Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é sábado. E nós estamos no consultório do doutor Daniel e a doutora Mariana. Nós íamos ao dentista. E eu vou apresentar pra vocês o doutor Daniel. Porque a gente se conheceu já faz um tempo. Se conheceu e tal. Fez alguns procedimentos. Mas ele estava numa transição de consultório. E agora o lugar é novo. Entendeu? Chegamos. Enquanto a gente espera. Olha que luxo. Olha isso aqui, ó. Caraca, eles olham. Cafézinho. Você aceita, inclusive? Porque se eu tomar isso aqui, eu vou no banheiro que eu estou em jejum. Deixa eu comer. Espera aí, deixa eu comer. Eu tenho que comer. Rapaziada, eu estou morrendo de medo, cara. Porque eu tenho um problema com agulha muito sério, entendeu? E eu não sei se vai ser hoje ou não que eu vou tomar a pica na boca, Jojo. Calma, calma, calma lá, pô. Em Portugal, injeção. Eu tenho um amigo desse que era fisiculturista, tem muita atuagem. Não, cara. Aquela agulhinha lá na gengiva. Agulha na gengiva, pô. Não é você que vai tomar agulhada? Eu estou bem. Essa árvore está flutuando, cara. É chique, não. Tem super poderes. Pessoal, seguinte, estamos aqui com o doutor Daniel. Infelizmente, hoje ele não está acompanhado da doutora Mari, né? Mas é o seguinte, esse lugar aqui está chique, hein? Você está patrão aqui, não está não? Olha aí, é um pouquinho mais joado. Ele me falou uma coisa, o que nós vamos fazer hoje nessa boca aqui? Hoje vamos fazer uma limpeza que já faz um tempinho da última. E eu quero conversar contigo sobre uma parada do meu Zé, que é o seguinte. Ah, como é que é uma contenção? Eu tenho certeza que essa contenção, eu passo o lental, não passo? Passo. É isso aqui, né? Isso aqui eu tenho certeza que era a contenção, Dani. E aí nós vamos fazer a limpeza, então. Só a limpeza. E trocar a restauração, né? Que restauração? Ah, Júlio? Não, porra, aí não. Nossa, meu Deus do céu. Você está fugindo, tem quase um ano já. Nossa. Mas quanto tempo que a gente inclusive não se vê, porque estava nessa transição do consultório? Faz um ano? Quase, uns oito meses, quase. Mas eu não sei, não é? Verdade. Foi desde quando descobriu a gravidez. Mas já é hoje, então? É. Já é. Fila é hoje, para as leites. Mas não dá para deixar desse jeito? Ah, não. Estou falando da restauração, né? Não é. Não é. Amálgama. Ah, não. Essa é que eu quero deixar. Estou falando da Kari. A Kari não é restauração também. Eu também. Tudo hoje ou não? Não é para deixar, mas é um risco de você quebrar esse dente futuramente, entendeu? Rapaziada, para quem não sabe, amálgama é o quê? É uma... É aquela restauração escura, metálica, que fazia antigamente. Só que essa restauração, ela não é uma restauração adesiva. Ela fica presa no dente mecanicamente. Então ela não cria uma adesão ao dente. Isso ao longo do tempo vai criando como se fosse um espacinho que gera infiltração ali. Isso fragiliza o dente, pode virar, causar trinca, fratura. Você pode até perder esse dente, que é o que acontece. Não é tão raro. Tá bom, vamos lá então. Eu sou meter a pica na minha boca, então vamos lá. Então você quer fazer isso, então vamos lá. Calma lá, Jojo. É vocês que não sabem falar outro idioma, pô. É que eu sou bilingue. Lá em Portugal, pica significa injeção. Então às vezes eu misturo os idiomas, Jojo. Ó pessoal, graças a Deus, ó. Finalizou, não foi hoje, hein? Não foi hoje que você vai enfiar a injeção na minha boca. Escapou mais uma vez, mas vamos chegar lá ainda. Quanto vai ser? 29 agora? 28. 28. Sabadão. Sabadão nós vamos fazer o quê? Um novo sorriso do Jojo. Vocês não viram nada, melhorou? Melhorou, inclusive? Melhorou. Mas calma que vai melhorar ainda mais. Melhorou. O Daniel, a galera que quiser contactar você, como é que é? Pelo Instagram? Pelo Instagram. No Instagram tem o link também do WhatsApp, né? Que cai pra nossa secretária aqui. É só mandar mensagem, falar que quer marcar uma consulta. E se vier pelo Jojo, a gente tem uma condição. É mesmo? Ah, então top aí, ó. Vou deixar tudo no marcadinho pra vocês. E venham, que a mão é maravilhosa. Não é só ele, não. Noite de sábado e olha quem finalmente pode passear. Olha os guris aí, ó. Inclusive, tá rolando um show. Você sabe qual banda que é? Tá parecendo o Jorge e o Matheus. Rapaziada, eu nunca vi tanta Lamborghini junto, velho. E aí Legenda Adriana Zanotto